Alô meus amigos, tudo bem? Claudio Brito falando. Hoje o nosso vídeo vai tratar de escassez. A gente escuta muito, até porque a gente trabalha muito forte o lado comercial e a gente escuta muito dos nossos mentores, das pessoas que trabalham com a gente a questão de eu estou sem dinheiro, eu estou sem grana. Eu vou fazer o treinamento, mas em outro momento eu estou sem grana. Essa questão aí vem doendo na orelha do meu comercial. E com base nisso eu trabalhei uma técnica que até hoje eu utilizo para trabalhar treinamentos de grande valor. Geralmente quando eu tenho acesso a um treinamento que eu acho difícil viabilizar ou eu não tenho condições de investir nesse treinamento, o que eu faço? Eu consulto a minha base de clientes, pego aí os meus melhores clientes, um, dois, três clientes, pessoas que estão próximas aí do meu círculo e que vão conseguir parar para me ouvir. Isso é uma questão muito importante. Quando eu abordo essas pessoas eu digo assim, eu, claro, pessoas também que vão se beneficiar com o treinamento, que eu ache que o treinamento que eu vou realizar, essas pessoas vão achar interessante fazê-lo comigo depois. Então a técnica que eu uso pode ser aplicada para quem vai realizar um treinamento, por exemplo, da Global. Vamos trazer a perspectiva aí de uma tripla certificação internacional e métrica. Qual é o investimento nela? R$ 3 mil, você pode parcelar em 12 de R$ 300. Esse é um valor alto? Para alguns sim, para outros não. Vamos olhar para a mente dessa pessoa que disse, é um valor muito alto, eu não tenho como pagar. Ok, então eu vou mudar a tua cabeça, vou mudar o teu mindset para pensar de forma diferente. Ao invés de pensar, eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou colocar na sua mente a ideia de, será que o meu cliente vê valor num treinamento como esse? Será que ele tem a perspectiva de investir no meu trabalho para eu aprender esse skill lá com ele? E aí eu trago uma técnica que eu ensinei, que inclusive a pessoa aplicou e participou da nossa última formação. Ele me ligou, muito aflito, dizendo assim, Cláudio, eu não tenho dinheiro da entrada. E a entrada era R$ 300. E eu falei para ele o seguinte, faz o seguinte, seleciona três pessoas, três pessoas. Você vai dizer para elas o seguinte, eu vou fazer uma certificação internacional em mentoring, quando eu terminar essa certificação, eu vou aplicar em você, no seu negócio, enfim, onde a pessoa gostaria de aplicar. As técnicas que eu vou aprender lá, são baseadas nos ensinamentos de universidades como Harvard, Babson, Stanford, aceleradoras do Vale do Silício. Você acha que esse tipo de conhecimento ajudaria teu negócio a crescer? Ou te ajudaria a crescer como profissional? Claro que, obviamente, você espera receber um sim da pessoa, né? E você vai falar para ela o seguinte, quando eu finalizar esse treinamento, a mentoria que eu vou dar com o que eu aprendi, vai custar R$ 2.000, certo? Você tem interesse em fazer parte dessa mentoria? Poxa, até tenho, mas esse valor é alto, etc. Enfim, o cliente vai dar as justificativas dele. Legal. Então, eu não quero que você pague R$ 2.000, eu quero que você pague R$ 200. E vou te explicar como vai funcionar. Você vai me dar R$ 100 agora, para eu dar de entrada no treinamento. E no final do processo, quando eu for aplicar a tua mentoria, eu já fiz o treinamento, já estou certificado, eu vou te aplicar a mentoria e você vai pagar mais R$ 100. Você topa fazer essa... Por que eu vou te cobrar tão barato por isso? Porque no final eu quero um vídeo, depoimento seu, falando como foi o seu processo. Você está comigo nessa? Tá, então, ó, se você conseguir três pessoas, você já conseguiu aí R$ 600. Se elas te adiantaram R$ 100, você já consegue pagar a primeira parcela. E você vai, depois desse momento, repetir tantas vezes quanto você quiser. Você pode, inclusive, formar grupos de mentoria. Sempre assim, gente. Às vezes você acha um valor muito alto. Mas perceba, alto para quem? E para quanto tempo? Como é que vai ser feito esse investimento? Na cabeça do teu cliente, na sua também, tem toda uma formatação para dizer que aquele investimento vale ou não vale. Se você descobrir o que realmente funciona, você tem a chave do tesouro. Você vai conseguir fazer com que ele pague não só R$ 100, não só R$ 200, mas qualquer valor que você pedir. Isso é feito com técnica. Técnica que, inclusive, a gente ensina a usar dentro da tripla certificação internacional e-mentro. Então, isso aí vai facilitar muito a tua abordagem comercial. A forma como você fala, como você aborda o cliente, como você vende. Certamente, depois de uma formação como essa, você vai ter uma visão completamente diferente do que é o mundo dos negócios, de como se comporta o teu cliente e como você vai ofertar para ele um produto ou um serviço. E também, fazendo uma experiência como essa, dificilmente a tua mente vai voltar para o estágio anterior, que é uma mente de escassez em estágio de contração. Você, com isso, dá o primeiro passo para quebrar esse estágio aqui de contração. Você entra em expansão e a tua mente, mesmo que ela se contraia de novo, ela não volta para o tamanho anterior, que era isso aqui. Você vai estar, pelo menos, isso aqui. Então, essa é a técnica que eu ensinei no vídeo. Não se prenda a valores, porque eu citei R$200. É fácil de validar com R$200, porque você sabe exatamente se tem interesse da pessoa. Mas você pode usar R$200, R$300, R$400, R$500, R$1.000. Com R$1.000, se você conseguir R$3, você já paga o treinamento. E teve pessoas que, logo depois da formação, já na semana seguinte, cobraram não R$1.000, mas cobraram R$2.900 pela sua mentoria. Então, com duas pessoas, ela não só pagou a formação, quanto teve lucro com a formação. Então, pense nos valores como uma possibilidade de você, inclusive, ter um resultado ainda maior do que aquele que você estava imaginando anteriormente. Fica a dica. Lembre que uma vez que você faça a formação, você vai poder repetir turmas de mentoria durante o ano. A minha dica é que você faça pelo menos uma a cada seis meses. Imagina que você tenha durante o ano seis turmas de mentoria com dez pessoas pagando R$500. Você vai ter R$50.000 só com mentoria. Se você tiver dez pessoas pagando R$1.000, você vai fazer seis turmas, você vai ter aí R$60.000 só com o desenrolar das turmas. Isso porque eu estou falando de uma turma modesta, pequena e também com ticket baixo. Existem mentores que cobram numa turma em grupo R$10.000 de investimento, R$20.000. Quando eu fui aprender as técnicas que eu ensino, eu paguei R$40.000 para ter a mentoria em Harvard. Fora custos de passagem, hospedagem, deslocamento. Então, assim, é um investimento que você faz, onde você está buscando um novo mercado, uma nova forma de atuar, e que você vislumbra um crescimento. Imagina se no momento de investir os R$40.000, eu dissesse assim, não, é muito alto, eu vou guardar. A Global não existiria, a gente não estaria conversando aqui. E foi um investimento que viabilizou e cataputou o meu mindset para outro nível. Então, é muito importante que você tenha essa visão no caso de você querer crescer. Tem muita gente também que já está feliz de onde está, não quer mais evoluir, não quer mais crescer, que também aí é uma escolha da pessoa, se ela quiser manter dessa forma que seja. Mas eu estou te dando aqui algo viável que eu já testei, já validei, já ensinei as pessoas que eu ensinei a aplicar e tiveram resultado. Certo? Então, fica a dica. Obrigado pela tua audiência. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.